Olá pessoal, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje estou aqui para mostrar para você, para te apresentar mais uma aula que vai te ajudar a fazer mais venda como afiliado usando a ferramenta do Google AdWords. Beleza? Então, eu vou primeiro mostrar como geralmente o pessoal faz venda usando o Facebook e depois eu vou te mostrar como você pode fazer, que é um pouco diferente através do AdWords. A primeira, no Facebook o pessoal tem o costume de promover já o seu link de afiliado, isso é normal, né? Promover o seu link de afiliado, subir a lista no Facebook, também fazer um remark no Facebook, normal isso aí, tranquilo, né? Então, o que acontece? Aqui está o seu anúncio do Facebook como exemplo e aí você já divulga o seu link de afiliado. Nesse caso, algumas pessoas já optam por divulgar direto o link do Hotmart e algumas um link externo que você pega lá no Hotmart, que é, por exemplo, eu estou divulgando o Transforma Sua Rotina. E o Transforma Sua Rotina, ele deu um número lá, né? Vai ser, por exemplo, Transforme, Transforme Sua Rotina, traço página de venda e aí você vai colocar aqui o seu número, né? Um, dois, três, quatro. Por exemplo, isso aqui é o seu link de afiliado, então esse é o link externo que você pega dentro do Hotmart ou o link do próprio Hotmart. Então, essa é uma forma que o pessoal usa no Facebook para anunciar. Por quê? Porque o Facebook, ele permite que várias pessoas, como eu coloquei aqui, várias pessoas, eles divulgam para o mesmo domínio principal. Então, o Hotmart, independente da URL que passa depois do hotmart.net.br, dependente do que passa, todo mundo pode anunciar tanto o link do Hotmart quanto o link externo. Então, essas pessoas que estão aqui, todas podem promover o mesmo produto, a mesma página de vendas e quanto ao Facebook não tem nenhum tipo de problema. Que é diferente do que no Google AdWords, tá? Então, o AdWords, ele tem uma restrição. Você só pode anunciar o seu domínio. Você só pode anunciar o domínio que é seu, que você construiu. Então, nesse caso aqui, você não pode enviar um anúncio direto para o link do Hotmart ou para o link externo que você pega dentro do Hotmart. Então, Thiago, qual é a solução para eu fazer vendas como afiliados usando o AdWords? Então, é o seguinte, a solução que eu encontro e que eu uso, e vejo muitas pessoas também usarem, é o seguinte. Você vai criar um anúncio no AdWords e aí você vai divulgar, tá? Você vai divulgar a sua página específica que você criou, a sua página personalizada de vendas. Então, nesse caso aqui, eu peguei um exemplo, tá? Vamos supor que eu estou recomendando, estou sendo afiliado do Transforma Sua Rotina, que é um curso do Ramon. Então, eu tenho aqui o meu site, que é o mestradoadwords.com.br. Aí eu posso colocar barra recomenda, barra TSR. Então, esse domínio aqui, essa URL aqui, eu vou fazer uma página de vendas minha, personalizada. E aí aqui eu coloco o conteúdo, o vídeo, eu coloco as informações, enfim. E aqui no checkout, ali onde fica a página, o link do botão de compra, eu vou colocar o meu link de afiliado. E aqui eu vou colocar o link do Hotmart. Aí eu já prefiro colocar o checkout direto, tá? E aí, uma coisa só para a gente lembrar, tá? Como o Google não permite que você anuncie domínio principal. Várias pessoas com o domínio principal como Hotmart. Então, você não pode anunciar só o Hotmart mesmo. A empresa Hotmart pode anunciar o Hotmart. E também ele não permite que esteja, se ele descobrir, obviamente, né? Anunciar páginas iguais. Então, tome cuidado na hora de você copiar. Se você copiar exatamente a página de vendas do produtor, pode ser que o seu anúncio seja reprovado, tá? Então, é bom você fazer com o seu design próprio e o mesmo conteúdo, um pouco diferente, para entender que não é o mesmo produto que está sendo oferecido, tá bom? E aí, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Aí você fez a sua página de vendas, enfim. Então, você consegue anunciar no AdWords. Tanto AdWords quanto YouTube, a rede de display no AdWords, o remarketing no AdWords. Você consegue facilmente divulgar se o domínio for seu como afiliado. E, obviamente, eu só quero lembrar aqui que, como afiliado, a gente tem três objetivos que tem que estar muito... Não objetivos, mas é objetivo também, mas é algo que você tem que ter em mente, tá? São três fatores. Toda vez que você divulgar uma página de vendas, e não só a página de vendas, mas acredito que o seu site, qualquer página. É o seguinte. Primeiro, a página de vendas é o objetivo principal de ter a venda, tá? E aí, se não tiver venda, que é normal, muitas pessoas vão entrar na sua página de vendas e não vai ter venda. Aí você vai para o objetivo dois. Eu preciso capturar o e-mail. E se você não conseguir capturar o e-mail, você automaticamente está pegando a pessoa através do código de remarketing que você vai instalar na sua página de vendas. Não precisar na sua página de vendas, né? Talvez você já tenha no seu site principal, no seu domínio, o remarketing que pega toda a sua URL. E aí você vai criar um público personalizado para quem entrar apenas na sua URL aqui, tá bom? Então é o seguinte. A pessoa entrou. Você mandou tráfego aqui, tá? E aí as pessoas entraram aqui e apenas, por exemplo, entrou mil pessoas, tá? Então de mil, dez compraram, tranquilo. E desses mil, cem deixou o seu e-mail. Então você viu aqui, cem mais cento e dez, cento e dez fizeram uma ação específica aqui no seu site, que é interessante. Agora o restante, que é oitocentos e novento aqui, se eu não me engano é matemático, oitocentos e novento, tá? Eles estão sendo tagueados pelo remarketing. E aí você pode fazer eles voltarem para a sua página de vendas, a fim de fazer a venda, tá? Ou pegar a captura de e-mail novamente. Se você conseguir capturar o e-mail, aí você vai enviar alguns e-mails programados, enfim, para tentar fazer essa venda novamente. E obviamente o remarketing já deve sair em seguida, porque as pessoas, eles... É raramente quando você pega uma pessoa sem conhecer de comprar um produto direto, tá? O Google tem um dado muito interessante que diz que noventa e sete por cento das pessoas não compram o seu produto ou serviço na primeira vez que entra no seu site. Então, se essa for a primeira vez, você tem esse grande risco de perder essas pessoas. E aí eu recomendo o quê? Porque os primeiros sete dias, a pessoa está muito quente. Então, se a gente colocar aqui, vou fazer só um exemplo aqui, tá? Aqui é a probabilidade de ela comprar, certo? É que o lead está quente. Quando ela entra na sua página, ele está quente. Ele gostou, pode comprar, mas não comprou. Ao passar dos dias, vai caindo esse interesse, tá? Dia um, dia dois, dia três, dia um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. Então, o que acontece? Os primeiros sete dias, o lead está muito quente. Então, na hora de você anunciar no AdWords, os primeiros sete dias, você pode colocar um CPC mais elevado. Você vai pagar mais por clique, aparecer mais que a pessoa tende a comprar. A partir do oitavo dia, você pode pausar o Remarketing, focar em novas pessoas que estão nessa linha do tempo. Então, a pessoa entrou no primeiro dia, aí ela está muito quente a comprar. Investe aqui, investe aqui e aí no oitavo dia você pode parar. Então, nesse formato aqui, você consegue, como afiliado, anunciar no Google AdWords, no YouTube, com o Danilo Cláudio. Se não, você não vai conseguir assim como é no Facebook hoje, tá bom? Espero que você tenha curtido essa aula aí. Muito obrigado, a gente se fala e tchau, tchau.